Expo Times agora com um assunto importantíssimo, que é parte da cerveja, as bebidas, que atraem muito o consumidor. Vou falar aqui com o Gerson, nosso patrocinador de tanto tempo da Ambeb, que você no seu supermercado com certeza tem. Gerson, muito obrigado pela parceria e queria que você desse uma aula para nós, como a gente estava conversando antes, a importância do mix variado da cerveja e das bebidas em geral. Legal, Fabiano. Obrigado pelo convite, por a gente estar aqui presente falando dessa categoria, expondo aqui, mostrando um pouco do nosso portfólio e tendo a oportunidade de conversar com o pessoal que está visitando o mercado modelo aqui e falar um pouco da categoria de cerveja. A categoria de cerveja é uma categoria super importante, representa na média 10% do faturamento total de um supermercado e é uma categoria que requer uma atenção especial, tanto para garantir o sortimento, um mix legal, quanto uma execução, um layout legal na loja. Então, coisas que a gente vê, falando dos supermercados menores, de bairro, que é o canal inclusive que eu toco lá na Ambev, a gente vê muitas lojas que acabam não executando a cerveja na gôndola. E olha como fica legal, você conseguir num módulo de cerveja, às vezes um ou dois módulos, você consegue expor todas as suas cervejas, funciona quase que como um cardápio, para o cliente conseguir chegar, olhar as cervejas que você trabalha, você sempre vai colocar num fluxo da cerveja mais barata para a mais cara, sempre no contra-fluxo, então o cliente viria de lá para cá, começando pelas cervejas mais caras, cervejas premium, que a gente chama, né, as cervejas high-end, depois você viria para o puro malte e terminando depois com as cervejas Pilsencore e as cervejas de valor. Por que isso? Porque isso gera mais conhecimento, né, é mais fácil do shopper, na experiência dele, dele conseguir saber o que você está trabalhando. E ele gosta de comparar preço, de ver as cervejas que você dá. E é importante você colocar as cervejas que são da categoria, da mesma categoria, todas agrupadas. Então as cervejas premium ficam próximas, as cervejas puro malte, você cria um grupo de cervejas puro malte e as outras cervejas, as cervejas de Pilsen e as cervejas de valor, você agrupa tudo. Então é importante, ajuda, Fabiano, como a gente estava falando, né, ajuda a fazer a transição ou o trade-up, que a gente chama, né, então se o consumidor está indo lá procurando algum tipo de cerveja diferente, ele vai ter ali um próximo passo que ele pode dar, tanto de valor quanto de líquido, né. Aqui a gente não trouxe, mas a gente poderia ter as cervejas artesanais, as Crafts ali do lado, elas abririam antes das cervejas premium justamente para isso, porque quem está consumindo a cerveja premium geralmente está disposto a desembolsar um pouco mais e mais do que isso a conhecer talvez um pouco mais, o próprio sabor, o líquido, ele já é um pouco mais aprimorado, tá. Então acho que é super legal. Deixa eu aproveitar, porque muitas vezes nosso querido supermercadista, ele tem uma resistência em algumas novidades, porque o mix é muito variado da Ambev, justamente porque para atender todo tipo de consumidor e também para satisfazer o empresário para ter um lucro maior. A gente sabe que tem algumas cervejas que tem um giro alto, tem um valor mais em conta, um valor mais baixo, mas aquelas que tem um valor mais alto, muitas vezes o supermercadista diz, aqui na minha loja não vende. E depois que ele consegue o teu vendedor colocar lá dentro, ele se surpreende com o resultado. Quais são as dicas que você pode, assim como a equipe de venda da Ambev, fazer com que esse empresário aposte em novidade, porque a novidade nós como consumidores adoramos. Primeiro assim, quando a gente olha o mix, a quantidade de SKUs e cerveja que existiam, sei lá, de 10 anos para cá, ela mais do que quadriplica a quantidade de SKUs que a gente tem. Isso é tanto de líquido, de tipos de cerveja, quanto de embalagens. Isso não é uma demanda nossa, não é a gente que quer fazer, porque gera uma complexidade para a cadeia toda, tanto para fabricar quanto para as operações. É uma demanda do consumidor, então não tem, é um caminho que a gente vai ter que ir, tanto que hoje, Fabiano, um dado importante aí para você saber, 20%, mais de 20%, 21% da nossa venda hoje de cervejas, vem de cervejas que a gente chama de inovações, que são cervejas que tem até 24 meses de vida. Então é muito representativo, 20% do nosso volume vem dessas cervejas. E essa área de inovações, o que eu gosto de reforçar bastante, é uma área que é super legal, super importante para o nosso negócio e ela é focada no consumidor. Isso para mim é um negócio super bacana, porque a gente não está preocupado se o concorrente está lançando alguma coisa ou não, e sim no consumidor, que é o que realmente importa, é o que vai gerar tráfego para a loja, é o que vai gerar o consumo. E tem que acreditar, porque se não fosse assim, a gente não estaria trazendo produtos para inovação. E aí uma dica, Fabiano, para isso é a seguinte, você colocar novos SKUs, novas marcas de cerveja na sua loja, você não precisa comprar volumes astronômicos, você precisa ter disponível. À medida que você põe, ah, mas eu botei e demorou para girar. Demora mesmo, mas pode ter certeza que aquele cliente que levou, ele é um cliente que estava procurando e ele encontrou, e isso fica muito interessante, é um negócio super importante, porque ele tende a voltar, ele tende a procurar outros produtos, e no final das contas você vai depois calibrando esse giro. Girou menos, compra menos, não compra, compra depois, ou vai aumentando o pedido. Mas é uma categoria, não puxando a sardinha para a categoria de cervejas, como a gente estava conversando, é uma categoria de destino. Cerveja é uma categoria que traz, gera tráfego para a loja, que gera, traz, o shopper vai com a intenção de comprar cerveja. Então ela é importante que ela esteja bem executada, que esteja com espaço interessante, legal para você expor os produtos e obviamente você ter um mix legal. Eu sempre coloco o exemplo como consumidor, todos nós somos consumidores. Se a gente não encontra o produto que nós desejamos em determinada loja, a gente vai em outra loja. Por isso que a gente sempre reforça, o mix é fundamental para atrair o cliente e para ele permanecer dentro da loja e comprar outros itens. Quando nós temos, eu observo isso, que eu sou consumidor e vejo muito em supermercado, que tem uma variedade muito ampla, a chance dele trazer esse consumidor para comprar determinado item, por mais que não tenha margem, e ele gastar em toda a loja muito mais, é muito grande. Queria aproveitar, a gente tem tanto assunto aqui para conversar sobre layout, que a gente pode falar a importância de vender em packs, em pacotes, fazer promoções e tudo mais, mas eu quero aproveitar e falar sobre as novidades. Os líquidos do futuro, como é que é? Nos apresenta isso, por favor, é no outro lado. Vamos lá, com licença. Falando em rentabilizar, acho que essa aqui é uma categoria que a gente tem investido bastante, não só trazendo o Mike, que é a marca líder de venda nos Estados Unidos. A gente trouxe com três sabores, a de limão, tangerina e a de pitaia, que por sinal a de pitaia é a que está mais girando, essa daqui, mas também lançando a nossa Senses antiga com long neck, essa daqui já tem uma venda muito legal, a gente está agora lançando drinks. A gente lançou ano passado a GT, que é a gin com tônica e vem com novos sabores. Ou seja, é uma categoria que vem crescendo, quando a gente olha outros mercados mais envolvidos como os Estados Unidos, ela já tem um peso muito representativo, e é uma categoria que está se desenvolvendo muito. Então é uma categoria mais rentável, a gente está vindo com um portfólio legal, acho que vale todo mundo, todo supermercado, independente do tamanho. A dica que eu dou é monta a sua areazinha de drinks prontos, coloca lá o portfólio de Beats, as Mike's e os outros produtos que tem também, mas cria esse ambiente, cria esse lugar na sua loja que tem público para isso e é uma categoria que vem crescendo muito e com certeza vai crescer bastante. E o bacana é que a Ambev tem tudo isso em uma única empresa e você pode comprar com o seu vendedor tradicional que te atende também, através do canal... Hoje compra direto no BIS e o nosso representante está sempre ajudando, não só na compra, mas a ajudar a pensar em criar alternativas, gerar sell-out. Acho que esse é o principal papel dele hoje, e obviamente que cuidando também da disponibilidade, olhando, te ajudando nisso, mas no BIS é o grande caminho para isso. Perfeito, muito obrigado, Gerson, obrigado a você que está nos acompanhando, fique à vontade, o Gerson vai nos acompanhar aqui, se fizer alguma pergunta, a gente passa a pergunta para ele responder e toda a equipe da Ambev. tchau. Tchau.